E aí, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao que a gente falou na aula passada, que é dos pontos notáveis. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a bissetriz e o incentro. Só lembrando que a gente falou que, na realidade, a gente está estudando as sevianas, e o encontro de algumas sevianas importantes são os pontos notáveis. Esses encontros vão ter um ponto em comum que seriam os pontos notáveis. Então, as sevianas são os segmentos que saem de um vértice e tocam o lado oposto de um triângulo. Foi isso que a gente viu, que eu já passei para vocês. E a gente vai ter, como exemplo, altura, bissetriz, mediana. Todas elas saem de um vértice e tocam o lado oposto de um triângulo. E o encontro dessas sevianas, por exemplo, das três bissetrizes de um triângulo, vão ter um ponto de encontro, e esse ponto de encontro é o incentro. Tá bom, pessoal? É isso que a gente vai ver nessa aula. Se você gostou, deixe aí o seu curtir, né? Sua curtidinha. Se inscreva no canal e a gente se vê já, já. Fica aí, pois essa aula vai ser top. Vem comigo. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Eu só dou uma dica, deixo uma dica aqui para vocês, uma dica bem interessante, na realidade, que é para aquele aluno ou aluna que está apenas buscando dicas, ou seja, já conhece o assunto, às vezes vê o vídeo ali muito longo, vocês podem acelerar, e vocês vão acabar entendendo o vídeo, porque vocês já conhecem os assuntos que a gente está trabalhando aqui, né? Apenas querem alguns elementos a mais, algumas dicas a mais, então vocês podem acelerar o vídeo. E para aqueles alunos ou alunas que estão conhecendo, vendo esse assunto pela primeira vez, aí vocês vão com mais calma, escrevam todas as informações interessantes aqui, e é apenas uma dica para vocês, tá bom? Para esses perfis aí, perfis de alunos ou alunas. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Vou até esconder minha imagem aqui para não atrapalhar neste triângulo, no segundo triângulo. E interessante a gente saber o seguinte, pessoal, olha só. A bissetriz de um triângulo, a gente já sabe que ela parte de um vértice, isso aqui é uma seviana também, ela parte de um vértice, é um segmento que parte de um vértice, e toca o outro lado aqui, eu chamei isso aqui de Q, tá? Sendo que o mais importante dela é que o seguinte, no vértice aqui, neste ângulo, ela divide esse ângulo em duas partes iguais, em duas partes congruentes, podemos dizer assim. Então, se aqui era 60, por exemplo, a gente vai ter um ângulo de 30 e um ângulo de 30 graus aqui também. Q aqui, pessoal, a gente chama de base da bissetriz, é informação importante a gente saber também. Então aqui, na realidade, é o pé da bissetriz, né? Vocês vão ver muito essa expressão, pé da bissetriz, o que aqui seria o pé da bissetriz. Show de bola! Então, já que a gente tem três vértices num triângulo, a gente tem o vértice C e o vértice B. Então, eu coloquei esse exemplo aqui do lado, esse segundo triângulo, onde tem aqui os três vértices aí, dos três vértices partindo as suas respectivas bissetrizes. Pessoal, interessante, esse encontro, essas bissetrizes vão tocar num ponto aqui chamado de incentro. E por que é chamado de incentro? Porque ele nada mais é que o centro, ó, o centro de uma circunferência que está inscrita no triângulo. Por isso que é chamado de incentro. Vocês vão ver depois, a gente vai ter o circuncentro. Então, vai ser o centro de uma circunferência que está circunscrita ao triângulo. Tranquilo? Então, aqui é o incentro. Então, por que ela é uma circunferência inscrita, é o centro de uma circunferência inscrita a esse triângulo? Primeiro, é interessante a gente saber, é um dado bem importante, na realidade, né? Vai depender, porque isso, dependendo do problema que você se deparar, pode ajudar demais. Olha só, se você, nessa bissetriz aqui, vou pegar essa aqui como exemplo. Vocês vão ver aqui que nesse segmento existem infinitos pontos. Eu tenho um ponto aqui, eu tenho um ponto aqui, eu vou ter um ponto aqui. Independente da bissetriz que você esteja trabalhando, a distância desse ponto, de qualquer ponto da bissetriz, aos lados adjacentes a esse ângulo aqui, que formaram esse ângulo, pessoal, a distância nada mais é que um segmento perpendicular, que forma um ângulo de 90 graus, ao lado que a gente está medindo aqui. Então, a distância desse ponto a esse lado aqui também, formando um ângulo de 90 graus, essas medidas, essas distâncias são congruentes, são iguais, tem a mesma medida, pessoal. De qualquer ponto que você quiser encontrar que a distância para esses lados adjacentes aqui, eles possuem a mesma distância. Então, como esse ponto aqui, o incentro, é um ponto comum às três bissetrizes, Então, esse ponto aqui vai ter a mesma distância, se você traçar um segmento perpendicular aqui, aos três lados. Então, aqui formando um ângulo de 90, aqui também formando um ângulo de 90. Então, essas distâncias são iguais. O incentro, eles vão ter distâncias iguais aos lados do triângulo, não aos vértices, mas aos lados, tá bom, pessoal? Então, e por que isso é importante? Porque como essas medidas são iguais, aí a gente pode dizer, pegando uma circunferência que toca nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto, ou seja, tem um ponto de tangência, né? A gente pode formar uma circunferência, não vai ficar muito bem definida aqui, mas eu acho que vai dar para entender. A gente vai ter aqui, nossa, saí do eixo mesmo. Então, a gente vai ter aqui uma circunferência que toca nesses três pontos, que tem a mesma distância. Essa distância aqui a gente chama de raio da circunferência. Então, veja, a gente tem uma circunferência cujo centro é o incentro, né? O centro da circunferência é o incentro, e ela tem aqui, ó, ela toca nos três lados em um ponto só, é o ponto de tangência. Pessoal, isso é muito importante a gente saber, tá? Um outro detalhe importante é que se esses pontos aqui, ó, são pontos de tangência, tá? Se eles são pontos de tangência, então, nesse ponto, nesse exatamente aqui, ó, no ponto que a gente está trabalhando, não P, nem o T, nem o Q. Porque o P, o T e o Q aqui, na verdade, são os pés das bissetrizes, né? Que nem sempre são os pontos de tangência. É muito importante a gente saber disso aí. Pessoal, mas a distância do vértice A a esse ponto de tangência, do vértice A a esse ponto de tangência, vou chamar isso aqui de, sei lá, T', aqui eu vou chamar de P', e aqui eu vou chamar de Q'. É uma informação importante a gente saber, tá? Por isso que eu estou perdendo tempo aqui com vocês, na verdade, a gente está ganhando tempo. Então, olha só, a distância de A até P' e de A até T' é congruente, pessoal. Essas distâncias, na verdade, são congruentes. De C até Q' é congruente de C até, quem aqui, ó, C aqui é o ponto de tangência, T', né? Então, também são congruentes esses segmentos aqui, ó. Da mesma forma, P' até B é congruente de Q' até B aos pontos de tangência. É muito interessante a gente saber disso, tá, pessoal? Então, são informações que, por isso que eu até falei pra vocês, se vocês já conhecem, acelerem o vídeo, porque são informações que eu não posso deixar de passar. Toda informação interessante que eu tiver, eu vou trazer aqui pra vocês, tudo bem? Então, pra essa parte aqui, o que mais importante, o que eu achei mais interessante, eu trouxe pra vocês. Agora, a gente vai falar um pouco da área e vamos trazer aqui dois exemplos. Fique aí. Bom, pessoal, o que é interessante a gente estudar aqui nesta parte, que eu gostaria de passar pra vocês também, é a área de um triângulo, ó, desse triângulo, onde a gente tem aqui o ponto, né, o incentro ou raio da circunferência que está inscrita a este triângulo. Ah, mas muitas vezes não vai aparecer assim bem nítido, mas pode ser que apareça, por exemplo, o incentro, o ponto de encontro das três bissetrizes, e uma medida aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus e ele vai dar essa medida pra você. É você, opa, peraí, é um incentro, o incentro da circunferência, eu não tenho nenhuma medida dos lados aqui desse triângulo, e vai ser pedido pra você encontrar a área do triângulo. O que é que você vai fazer? Olha só, lembre o seguinte, ok? Aqui, essa distância é igual, essa distância é igual e essa distância aqui é igual. Vocês vão ver que a área desse triângulo vai ser o semiperímetro multiplicado por esse pequeno raio aí, porque é a distância do ponto I até qualquer um dos lados. Então, olha só, a área desse triângulo é o semiperímetro vezes R. Eu já mostrei isso aqui pra vocês, mas eu queria mostrar o porquê disso aí, ó. Olha só, o triângulo A e B, que é esse triângulo que vocês estão vendo aí, ó, A e B, ele tem a mesma altura. Vou fazer o seguinte, eu vou dizer que de C a B, vou chamar de A, a minúscula aqui, ó. De A até B, eu vou chamar de C, ó, que tá oposto ao vértice C, oposto ao vértice B vai ser de A até C. Então, eu vou chamar aqui de B, beleza? Então, eu tenho as medidas desses segmentos, pra ficar mais fácil pra gente. Então, olha só, a área desse triângulo aqui, ó, A, C, I, é a área do triângulo A, C, I, como é que a gente calcula ele, ó? A área do triângulo A, C, I, vou colocar aqui, ó, A, C, I. Como é que a gente calcula isso aqui, pessoal? Nada mais é que B, ó, B multiplicado pela altura, que é R, dividido por 2. Concorda comigo? Na mesma forma, a área do triângulo é B, C, I. Então, eu vou colocar aqui, ó, a área do triângulo, né? Então, ó, do triângulo, aqui também, ó, triângulo, B, C. Então, eu vou colocar aqui, na realidade, é isso mesmo, B, C, I. Vai ser quem, pessoal? Vai ser A, que é a medida da base, multiplicado pela altura, que é R, também, dividido por 2. Concorda comigo? Da mesma forma, a área do triângulo, ó, pessoal, A, B, I. Então, eu vou colocar aqui, ó, o triângulo A, B, I. Vai ser quem? Vai ser a base, que é o Czinho ali, multiplicado pela altura, que é R, dividido por 2. Concorda comigo? Então, a área do triângulo vai ser a área do triângulo ABC, né? Vai ser a soma dessas três áreas aí, desses três triângulos menores dentro dessa circunferência. Então, eu posso dizer que a área do triângulo ABC, que é a área que a gente está querendo encontrar, ABC, vai ser quem? Vai ser a soma dessas três áreas aqui. Então, eu vou ter ali, ó, A multiplicado por R, dividido por 2, mais B multiplicado por R, dividido por 2, mais C multiplicado por R, e isso tudo dividido por 2. Concorda comigo? Então, fica fácil enxergar aqui, ó, que se eu colocar aqui o R em evidência, né, na realidade, R dividido por 2, eu vou até colocar aqui em cima, ó, a área vai ser R dividido por 2, multiplicado, na verdade, eu vou colocar R dividido por 2, vou colocar só o R aqui, ó, então, multiplicado por quem? A dividido por 2, mais B dividido por 2, mais C dividido por 2. Então, lembrando que isso aqui nada mais é, ó, que R multiplicado por A mais B mais C, tudo dividido por 2. Isso aqui nada mais é que o perímetro, né, já que A mais B mais C, né, o perímetro do triângulo, o perímetro do triângulo dividido por 2 vai dar exatamente o que eu chamei aqui de semiperímetro, a metade do perímetro. Beleza, pessoal? E, então, a gente tem aqui, ó, a metade do perímetro multiplicado por R, como a gente já tinha falado inicialmente. Tranquilo? Então, isso aqui é interessante a gente saber, né, porque dependendo do problema, se o problema não der os três lados do triângulo, você pode ficar aí meio complicado para resolvê-lo. Então, a sua vida pode se tornar complicada. Então, é por isso que é interessante a gente conhecer essas ferramentas. Tranquilo? Fique aí que a gente vai resolver dois exemplos. Na verdade, eu tenho dois exemplos aqui, né, como eu falei para vocês. Esse primeiro exemplo a gente vai resolver agora, pessoal, e esse segundo aqui, ó. Tentem resolver, é muito importante, né, que vocês tentem fazer sozinhos aí, né, ou sozinhas, pra tentar, né, praticar um pouco mais. Então, vamos lá, ó, determine a medida do lado PR. Então, ele quer essa medida aqui, ó, essa é a medida desconhecida, vou chamar aqui de X, tá? Então, essa medida é o que o problema está pedindo. Ele pergunta o seguinte, ó, ele diz, né, na verdade que o segmento PS, ó, PS é a bissetriz do ângulo P. Show de bola, pessoal. Então, a gente tem a bissetriz aqui. O que a gente pode fazer neste problema? Lembrando que aqui a gente tem a bissetriz, ó, a gente tem esse lado, ó, já deu até umas medidas importantes pra gente aqui, ó. Pessoal, a gente sabe que qualquer bissetriz forma, é, forma aí, quatro segmentos que são proporcionais. Na realidade, o lado oposto, ele é dividido em duas partes proporcionais aos lados adjacentes a esse ângulo, de onde parte a bissetriz, né? Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que 10, então, aqui está a nossa bissetriz, essa partezinha do lado oposto aqui, ó, dividido por essa partezinha aqui, que é o lado adjacente, então, ó, 3 dividido por 10, vai ser igual, a gente falou isso aí já, né? Ou seja, o 10, ele é um pouco mais de 3 vezes maior que 3, né? Então, essa parte aqui vai ser um pouco mais, um pouco maior, né, 3 vezes, na realidade, 3,3 maior do que o 4. É isso que a gente precisa calcular. Como essa conta aqui vai ser um número racional, então, racional, ó, ou seja, uma dízima, né? Então, aqui vai ficar meio complicado a gente fazer já de cabeça. Se aqui fosse, por exemplo, 5, 5 e 10, ou seja, a gente ia ver que era o dobro, então, aqui seria 8, a gente faria de cabeça, mas não é. Então, a gente faz assim, ó, 3 dividido por 10 é igual a 4, né, o lado oposto, dividido pelo adjacente, que é x. Então, resolvendo isso aqui, a gente ficaria com 3 multiplicado por x, que é igual a 40. Então, a gente tem aqui o seguinte, ó, que x vai ser igual a 40 dividido por 3. E como na alternativa ali a gente tem o 40 dividido por 3, marcamos aqui a alternativa correta, que eu já tinha deixado aqui marcada, para você aí tentar resolver, beleza? Então, vamos descer aqui para ver agora a nossa próxima questão. E o que ela nos diz, pessoal? Olha só. Bom, e o nosso exemplo diz o seguinte, ó, o triângulo isósceles ABC com base AB, informação interessante. Ó, quando ele diz que o triângulo é isósceles e tem uma base, um determinado segmento, então, ó, a base é de A até B. Esses dois lados aqui, pessoal, são congruentes. Se a base é AB, então esses dois lados são congruentes. E detalhe importante também, ó, esse ângulo é congruente a esse ângulo aqui. Eles têm a mesma medida. Show de bola! E ele diz o seguinte, ó, que o incentro é o ponto P. Esse ponto P aqui, se a gente for traçar as 3 bissetrizes do triângulo, então, elas vão se encontrar exatamente aqui. Essa informação está falando isso. Calcule, então, marquei um pouco aqui, ó, calcule, ó, sabendo-se que APB, APB é igual a 100, então, eu vou traçar até um segmento aqui que vai de A até P, e de P aqui, pessoal, até B. Então, olha só, esse ângulo aqui, ó, é o nosso ângulo de 100 graus. É isso que ele está falando, 100 graus. Show de bola! Se esse segmento parte de P e vai até ali B, até B, então, a gente sabe que isso aqui é uma bissetriz, ó. De P até A aqui, até o vértice, também é a nossa bissetriz. Se é a bissetriz, olha só que interessante. Então, esse ângulo aqui, a gente já sabe que ele é congruente a esse ângulo aqui. Concorda comigo? Esse ângulo também é congruente a esse. Tranquilo? Se aqui é 100, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, sobrou 80, já que aqui é 100. Então, vai ficar 40 para esse ângulo aqui, ó, e 40 para esse ângulo aqui. Concorda comigo? E já que é uma bissetriz, aqui também é 40, e aqui também vai ser 40 graus. A pergunta é, calcule o valor do ângulo CAP. C-A-P. Pessoal, CAP é igual a 40. Vejam só que uma informação super importante, né? O simples fato da gente saber que P é um incentro já nos ajudou e muito. E também saber que esses ângulos são congruentes pelo fato de ser um triângulo isósceles. Veja só, então, são vários elementos que a gente estudou nas aulas aqui que servirão de subsídios aqui, pessoal. Ou seja, eu até chamo de ferramentas interessantes, elementos importantes para você resolver qualquer problema envolvendo o triângulo. Tá bom? Então, foi isso que eu quis passar para vocês. Espero aí que a aula tenha sido fácil, compreensão. Qualquer dúvida, sugestão, deixem aí nos comentários. Tá bom? E aproveita para curtir o vídeo e se inscrever também no canal. Não custa nada, na verdade, acaba ajudando o nosso projeto. Tranquilo? Então é isso. Espero vocês na próxima aula. Valeu!